Aqui é o lugar do brasileiro em Viseu, pai. Aqui tem espetinho de picanha, de franil com bacon, tem espetinho de coraçãozinho, tem cerveja gelada, tem prejuada, tem poxinha, tem tanta coisa boa aqui. É o lugar do brasileiro em Viseu, vem, vem. Sabadão por aqui, hoje é dia de pagode no canal Viseu Portugal. Então a gente aproveita para vir prestigiar o nosso amigo Gilberto, ele está com um projeto muito bacana. Todo sábado à tarde, a partir das 17 horas, tem um pagode. Então vou mostrar para vocês o nome da rua, o início, a galera organizando e ao longo do vídeo vocês vão notando a evolução, a galera chegando e a gente curtindo. Além disso, tem cerveja, tem espetinho, tem conversa boa e é dessa forma que a gente mata a saudade do Brasil. Então vamos que vamos, hoje é dia de conhecer a Esplanada do Cascato e o pagode de Gilberto, o brasileiro, aqui no canal Viseu Portugal. Vambora! Então aqui a gente tem a morada, rua São João e a gente começa a caminhar devagarzinho. Primeiro que o ambiente é super agradável, o dia está bom, um dia de sol, super legal. E hoje, mais tarde, ele já tem um jantar marcado aqui, está organizando tudo. E agora a gente começa a chegar para poder ver os preparativos do pagode aqui do Esplanada do Cascato. A rapaziada já está montando a mesa de som, a galera já está chegando para começar o aquecimento. E agora a gente começa a chegar para poder ver os preparativos do pagode aqui do Esplanada do Cascato. E agora a gente começa a chegar para poder ver os preparativos do pagode aqui do Esplanada do Cascato. E aí, pirinha, rapaziada, olha só. Gilberto, tira um fino aí para o pessoal do YouTube, só para a gente ver. Por favor, vem trazer essa raca para cá, velho. Essa raca ali é para matar, velho. O que está rolando, vem que o fino está gelado e o Brasil é aqui, hein. E aí, pirinha, rapaziada, olha só. Não era só comigo que você ficava, não é tão difícil do que eu ensinar. Oi, ousa, todo esse tempo eu perigo em vão. É difícil ter de aceitar, meu coração ele não deixa não. Se faz de novo não tem jeito não. Só a vida pode explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu entender, adeus, talvez a gente se perdoe no caminho Eu do seu lado ou me sinto no sol de adeus Melhor eu não sei se 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 eu não sei Canta, mamãe, canta! Fala Júnior, tudo bem irmão? Tudo bem? Oi Sofia, oi Tel Oi Ana Eu passei a vida inteira Há oito anos ali com você Nunca imaginei que eu fosse me garantir Você tão lindo assim Tão com salve Alô meu fotógrafo, tamo junto Achei que é nossa história Não acabou desse sujeito Alô, chegou meu operador Chegou, acabou É hora de dizer adeus Passeou, passeou Passeou Chegou Acabou É hora de dizer adeus Passeou 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 Entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você dizia O que aconteceu comigo Eu não desejo Rapaz, é operador, é bem engraçado Se que um dia você vai chegar Pedindo pra mudar Um detalhe Finalmente Passeou 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 Dia de pagode Aqui na esplanada do cascata Sábado da tarde Quase 8 da noite Se liga no clima Se liga no tanto de pessoas Está muito bacana A energia está legal O ambiente está agradável Seguimos aqui filmando Mais um vídeo do canal Viseu Portugal Se liga em Se liga no tanto de pessoas Eu tenho um sorriso Eu tenho um sorriso Sino Eu tenho um sorriso Música Assim ó, assim ó Essa é da Santinha, essa é do tempo Do tempo que o Salma era Salma lá no Rio Lá no, lá no, lá no, é É lá no Rio, olha assim ó O ano, lá no, lá no, lá no, lá no, é Só que eu quero ir lá O diazinho do vento de Pinheiro Só na voz O que aconteceu Nada é ver E o que sabe O que eu vi Vou falar em nada Nada é ver Encontrei o anel E você já é seu A época de barra Que sabou Pensa que meu pai se perdeu Não tem que se agravar Só não se perder Pensa que meu pai se perdeu Não tem que se agravar Só não se perder Pensa que meu pai se perdeu Não tem que se perder Pensa que meu pai se perdeu 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 o 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 porque eu também mereço e o Gilberto também merece cadê Gilberto, filho, pra gente comemorar vamos rapaziada cometa cometa esplanada da cascata passou a torre de pito à esquerda vem-se embora, meninos o 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 E o churrasco, vai ou não vai? Vai, vai sair. O que tem de bom? Conta pra gente aí. Tem um coraçãozinho, um franguinho, uma carninha, um medalhão de frango e um amiguzinho. Pra poder matar a saudade do Brasil, né? Quem gosta do espetinho? Quem gosta do espetinho brasileiro tá aqui. Boa. Só no Gilberto, desde aí. Deixa eu correr esse solinho aí. De novo esse solinho aí, solinha brava. Aí. Solinha brava. Solinha brava. O fim dessa história, meu bem que queria. Solinha brava. 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 Música 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 Antes de vocês nascer eu fazia tanta coisa Dá mais fudido que eu da cabeça 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 Eu da cabeça